7 profissões no marketing digital Tudo bem? Meu nome é José Maria No vídeo de hoje pra vocês Eu vou falar pra vocês 7 profissões dentro do marketing digital Talvez você que está iniciando Pense que o marketing digital é apenas trabalhar como afiliado Se inscrever lá na Hotmart, Onetize ou Eduze E começar a vender como afiliado Mas o marketing digital é muito além do que isso É algo muito grandioso Trabalhar como afiliado é um resultado micro Dentro daquilo que o marketing digital pode estar trazendo pra vocês E sem mais delongas, vamos lá As 7 profissões do marketing digital Não vou especificar nenhum Apenas vou citar quais são essas 7 profissões Se você quiser saber mais sobre aquela profissão Você pode deixar um comentário aí no vídeo Que eu posso estar gravando um vídeo especificamente pra você Para detalhar a cada profissão que eu vou citar aqui, tá bom? Então te peço, se você gosta de marketing digital Se você gosta de tecnologia Dá o seu like aí nesse vídeo E se inscreve no canal para estar recebendo As novas notificações e mais vídeos que eu vou trazendo pra você aqui Nesse canal sobre marketing digital, tá bom? A primeira profissão que eu vou falar é o videomake O videomake é aquela pessoa que trabalha com edição de vídeos, certo? A segunda A segunda é o copyright Copyright é aquela pessoa que faz Criar os textos pessoazinhos Tá bom? A terceira é o webdesign O webdesign é aquelas pessoas que criam as imagens Trabalham com edição de imagens, tá bom? A quarta é o gestor de tráfico O gestor de tráfico é aquela pessoa que sabe comprar as mídias E sabe mensurar cada resultado de cada um, certo? E o quinto O quinto é o social media O social media é aquela pessoa que está conectada com todas as redes sociais Tá bom? A sexta Sexta é o especialista em SEO, certo? Sexta é o especialista em SEO O sétimo O sétimo é o desenvolvedor de web É aquela pessoa que é capaz de criar um site do zero Tá bom? Então Essas são as sete profissões dentro do marketing digital Se você se identificar com alguma coisa que você gosta Entre essas sete Você pode estar estudando mais Você pode comprar um curso E começar a estudar Isso são profissões que Já está dando muito dinheiro dentro do mercado de marketing digital E futuramente também Ainda vai expandir cada vez mais Tá bom? Então Se você gostou desse vídeo Dá-se o seu like Ou se você não gostou também Pode dar o seu dislike Mas faça um comentário Se você precisar de algum outro assunto Dentro do marketing digital É só falar aí pra gente Que a gente vai estar gravando um vídeo aí com vocês Com o maior carinho Tá bom? Um abraço e até a próxima Tchau Tchau